Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo rapidinho mostrando as roupas que eu comprei de frio pra Olivia. Depois que eu fiquei grávida, eu comprei um enxoval, eu não comprei roupa pra ela. Foi a primeira vez que eu comprei roupa e eu vim mostrar pra vocês. Porque eu comprei na saída da estação, então eu comprei por um preço muito bacana. O primeiro conjunto que eu comprei foi esse aqui, dessa marca aqui, Kiko e Kika, R$52,99. Mas eu comprei com 50% de desconto, olha que gracinha. Comprei tamanho dois anos, por dentro é diferente a cor. Tem esse coelhinho e bolso. Ah não, esse não tem bolso não. Não, a estampa. E veio com a calça da cor do capuz. Paguei com 50% de desconto, essa blusinha aqui. Essa marca aqui, SKL Baby. Que escala, né? Olha o preço que eu paguei nela, gente. E ela é tipo um veludinho. Ai, ela é muito gostosa. Um azul marinho. Maravilhosa. E o preço nem se fala, né? Com bolsinho. Tamanho muito lindo. Outro conjunto lindo. Da Moranguinho. O preço dele é real, eu não sei. Mas eu acho que era 70% alguma coisa. Olha, começa com 7%, tá vendo? Essa marca aqui. E ele é lindo, olha isso, gente. Rosa, um rosa forte com esses estrazinhos assim. A Moranguinho. E a calça. Azul. Esse aqui, eu achei a cara da Olivia, gente. A cara dela. Olha isso aqui. Ai, eu achei muito lindo. Esse aqui é da... Paulita. 3. Mas eu comprei porque... Eu achei lindo, gente. Nossa, com alegre. Achei a cara da Olivia. E é... Foi... R$29,90. Mas eu apaguei R$15,00. Porque foi 50% de conjunto. Olha esse. Love de zíper e capuz. O preço dele era R$41,99. E eu paguei R$21,00. A calça. A calça. Um material diferente essa calça. Mas ele é muito bonitinho também. Tem esses detalhezinhos aqui, ó. E o Lover com glitter. Olha essa. Olha essa. Essa aqui. Com o bolso que encontra, assim, do pinguim. Da SKL. Que é a marca da Escala. Da loja Escala. Conjunto de frio. Foi esse aqui. Com essa estampa. Da Elian. Elian. De R$38,00. Eu comprei... Três legs. Tavam em dois anos. Cada uma foi... R$11,00. Vermelha. Cinza. E preta. Que eu não sei onde tá. Mas eu comprei uma preta também. Eu não tô achando. Esse shortinho de leg. Com essa estampa maravilhosa. Por R$10,00. Gente, muita coisa na promoção no centro de BH. Muita coisa. Muita coisa agora que... Eles tão reabrindo, né? Por conta da pandemia. Muita coisa. E... Como já tinha muito tempo que eu não comprava nada. Pra ela já tava perdendo a roupa de neném, né? Olha esse de coraçãozinho. R$10,00. E dois conjuntos de calor. Esse aqui que tá usando muito essa cor, viu, gente? Muito essa cor. Nossa. Com esse babadinho na manga. Olha aqui. De pompomzinho. E o short. Tamanho 2 também. Tamanho 2. Paguei R$20,00. Depois eu achei até caro, né? Depois que eu cheguei em casa e fui observar. Fui mais pela cor. Porque eu acho que essa cor fica linda na oliva. Uma blusinha solta. Que eu paguei R$10,00. 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 Tamanho 2. Da Arrumadinhos Kids. E o último. Que foi essa blusa da Marie. Da Disney. Essa camisetinha. Com esse shortinho bem bonitinho. Tamanho 2. Da Marie. Que foi... R$20,00. Eu comprei. Na Torra Torra. De BH. Na Sete Belo. E nas lojas Scala. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.